Chegou o momento de honrar o melhor da nossa música, do samba a MPB, do rock ao pop. Estes são os indicados para a 16ª entrega anual do Latin Grammy nas categorias de Música Brasileira. Os nominados para o best MPB álbum são... Maria Betânia, Meus Quintais, Dorival Caymmi, Centenário Caymmi, Maria Gadu, Guilherme, Lenine, Carbono, Ivan Lins, América, Brasil. Melhor Álbum de Música Cristã. Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro. Melhor Álbum de Rock Brasileiro. Melhor Álbum de Samba, Pagode. Melhor Álbum de Música Sertaneja. Melhor Canção Brasileira. Participe da conversa. Visite latimgram.com para ver mais vídeos e a lista completa com todos os indicados. Patricipe da機會! Melhor Álbum de Música Sertaneja. 2014, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020. Obrigado.